Quero me reportar as palavras do vereador Daniel, talvez até complementando alguma coisa, porque ele falou realmente amanhã, pena vereador Daniel que é 1%, porque se fosse mais, quem sabe, vereador Carlos, a gente pudesse atender realmente a demanda do nosso município em termos de creches e tudo mais. Por isso esse percentual tem se aumentado. Nós devemos brigar realmente que seja aumentado esse percentual, não mais 1%. Deveria ser bem maior, porque realmente o imposto é oriundo, ele sai do município. Ele vai ao governo federal e depois retorna a menor parcela para o município. É um absurdo. E cada vez mais o governo federal, as incumbências do município são maiores. E isso realmente entrava muito o nosso desenvolvimento. E realmente a gente fica pensando até em termos educacionais. Quando a gente pensa em escola em tempo integral, nas creches, o dia inteiro, a gente fica com esse limitador, porque nós temos, as verbas não são adequadas para que a gente possa realmente fazer um programa que a gente tenha integral o nosso estudo, principalmente da parte do município, vereador Carlos. E realmente isso preocupa a gente. E amanhã vai ser promulgado. E não tem veto, como diz o vereador Daniel, não existe veto. Amanhã às 11 horas o Congresso Nacional vai promulgar esse decreto, essa mudança na Constituição, né, vereador Daniel? Onde que vai ser repassado 1% a mais para o nosso município. Que bom que o município está preocupado com a área de educação, inclusive com a desapropriação desse terreno. Realmente, vou entrar no mérito do que o professor Carlos falou, dos projetos de lei que vão dar entrada no município. Nós já tivemos dando uma olhada, chegaram agora à noite, mas são para a semana que vem. Mas a gente está realmente disponível a atender a municipalidade, ao prefeito, aos projetos do prefeito, desde que seja para atender a nossa população. E esses dois projetos de lei, tanto a aquisição para educação infantil, lá em cima, lá no... O Musulon seria para a área esportiva, que não temos, né? Nós não temos nada ali no Musulon. Realmente, há uma necessidade muito grande da área de lazer no Musulon. E o outro que seria a creche, lá em cima, no... Nossa Senhora, Parque Nossa Senhora das Vitórias, que é saindo lá de São Sebastião, lá para cima. Realmente, é uma necessidade muito grande da gente atender a nossa municipalidade, principalmente naquela área, e também aqui no Musulon, que eles há muito tempo brigam, gestionam junto a nós, vereadores, ao poder público, uma área para que eles possam ter um campo de futebol, uma área de lazer. Que bom que o município está tomando as providências, devido às providências, para que sejam atendidos os nossos munícipes. E vamos torcer, vereador Daniel, que até, quem sabe, a gente sair desse legislativo aqui, e quem sabe o poder público possa estar recebendo um repasse maior do governo federal para poder atender aos seus anseios. Seria isso, senhor presidente.